Mas Afonso, voltando lá pra trás, que a gente falou que o pessoal confundia Dominó e Polegar, quando que aparece o Polegar e como foi? Eles eram da mesma produtora? Mesma produtora. Qual foi a ideia? Já estavam ficando mais velhos, precisavam de gente mais nova, o que era? Pode ter isso aí também, a gente já estava no... Estava em qual disco? Acho que lançando o terceiro, já estava ali com 17, né? Era um por ano? Um por ano, um por ano. É uma máquina, né? Com gravadora grande assim, não estou preocupado se você está inspirado ou não. Você tem que entregar todo ano. Sempre tipo final do ano? Lançava junto com o Roberto Carlos, lançava no Natal, pra vender mesmo. Pra vender pra caramba. Tinha que entrar, entrava o estúdio ali em novembro e lançava em dezembro, todo ano. Então muitas vezes não tinha férias, ficava ali enfiado no estúdio o dia inteiro. Entendi. Mas enfim, eu acredito que tem um pouco disso. E assim, o Gugu acabou criando a Promo Arte, que era uma empresa muito poderosa, né? Vocês são antes de Promo Arte ou já são da Promo Arte? A gente é meio pré. Eu acho que chegou um momento... O primeiro ano do Dominó, acho que o Dominó era maior que o Gugu. O Gugu apresentava aquele sessão premiada, que era de madrugada, que você tinha que adivinhar o final do filme. Aí começou o Viva a Noite com o Dominó, meio junto com o Menudo, ali ele foi explodindo. Então a gente era muito grande. Vocês começaram antes do Viva a Noite? Não, meio junto com o Viva a Noite. Ah, meio junto, tá. Meio junto. Na época dos testes era só sessão premiada. Entendi. E eu lembro que uma vez ele comentou com a minha mãe, teve um jantar lá e renovação de contrato e tal, ele comentou e falou, meu primeiro um milhão foi com o filho de vocês. Não fui comigo, com o meu nome, né? Entendi. E aí ele ficou gigante depois, né? Aquela caída pra Globo ali mudou tudo, né? Que o Silvio foi lá e pediu pro Roberto Marinho liberar ele. Essa história é inacreditável. Demais, cara. E aí ele, porra, chegou uma hora que ele tinha. Dominó, Banana Split, Christian Ralf, Leandro e Leonardo. Quem que era do Banana Split que é famoso? A Eliana. A Eliana. A Eliana. O que depois, durante Dominó e Banana Split, o Marcos começou a namorar com ela e virou empresário dela depois. Ele saiu do Dominó pra virar empresário dela. Olha só. E arrebentou, né? Uma carreira incrível. Todos aqueles programas lá, o Melocotão, aqueles bichinhos, tudo ele tava com ela, ideia da cabeça dele e tal. E aí, eles acabaram criando. Parece meio estranho, né? Mas eles criaram, dentro da empresa, um concorrente mesmo. Por quê? Pra evitar que alguém concorre? Tipo, aquilo era uma máquina de fazer dinheiro, de fazer sucesso. Que nem você tava falando do lance do K-pop. É, ele era isso. Já pensando em outra... Só que... É. Trinta e lá vai fumaça. Trinta e cinco anos atrás, né? Então, assim, ele... Aí já não tinha nada a ver com a Sony. Aí já era... Não sei se era a EMI, o Warner, era outra gravadora. E aí, de uma hora a ponto, quando a gente viu, tinha um grupo lá ensaiando, lançando disso. Foi uma coisa... Nem a gente entendeu muito. Como se bateu pra vocês, né? Ah, com certeza. Todo mundo ficou enxumado, né? Ficou enxumado. Pô. Nós estamos vendo aqui, tem um sertanejo, tem uma banda de menino, uma banda de menino. Tinha o Marcelo Augusto, que era cantor solo. Quer dizer, ninguém concorreu com ninguém. Aí, de repente, Cris, aí que porra que é essa? Mas, enfim, acabou não interferindo. Acho que as duas carreiras... As duas bandas acabaram seguindo. Sim. Só que o Polegar acabou dando uma sambada ali com as histórias todas. Ah, com uns dois anos, né? Dois anos. E a gente conseguiu. E aí, depois, o Dominó não acabou por algum deslize, alguma coisa. Acabou porque tem um tempo mesmo pra durar isso aí. É, também acho que... Eu tenho uma teoria que a cada dez anos vai ter uma boyband que vai fazer sucesso. Então, hoje é o One Direction, sei lá. Esses caras da China, Coreia, sei lá da onde. É isso. Vai ter... Não tem como. E aqui no Brasil? Não teve mais, né? Aqui não tem mais, porque eu acho que aqui, musicalmente, polarizou mesmo. O sertanejo manda no mercado. Sei lá, 80% deve ser deles. Funk. Aí o funk pega a beirada. Não tem mais espaço pra rock, pra ché, pra pop, pra romântico. Não tem um novo Fabio Júnior. Não tem um novo Cazuza, Renato Ruto. Não tem. Esquece. E aí, como a indústria é uma máquina, né? De fazer dinheiro, eles acabam, eles mesmos, sendo empresários de outras duplas que lançam que... Aí faz um dueto, faz um feat. Então, assim, não tem. É isso. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver.